Faz um tempinho que eu nem entro dentro do carro, aqui está parado o Sentra Eu comprei a mangueira do Fico de Atom aqui Ela chegou, a mangueira desse aqui do carro está toda ferrada, está toda rasgada Essa parte do dobro aqui, vou estar trocando ela A espelha chegou, chegou, a mangueira do Fico de Atom Agora eu resolvi trocando A mangueira do carro até Porque eu sujo Para ver o capô ali Opa! Vamos lá! Vamos lá! Olha a lavada dele aqui. Olha, ficou bem o mesmo mais que o diabo aqui. Até esqueci. Coloquei um pouquinho no motor e meteu cola no motor. Coloquei aqui de volta, mas está retirando. O carro está falhando um pouco. Então pode ver, até que foi colado e meteu cola aqui no motor. Super Bonder. Não acho que mete. Aí não tem como dar certo. Vou estar tirando daqui. Vou colocar a outra mangueira. A mangueira praticamente é original. Pelo menos é que diz que é original, né? Mas mostra para mim a diferença da mangueira original com a paralela, né? Vamos ver. Vamos ver como tem. Eu vou abrir aqui e vou... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, gente. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? o fogo é um arroz ele 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 E aí E aí E aí E aí É isso aí. Muito obrigado. Eu tô com a figura. Muito obrigado. Eu sou bem fã. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. O que é que é isso? O que é que é isso? Vou montar outra, colocar no lugar e já mostro para vocês aí. Já deu montada. Interessante é que as braçadeiras são quase iguais, só um pouquinho diferentes, porque outras já tem uns tipos de encaixes nela, né? E o engraçado é que essa daqui, ela veio com essas duas braçadeirinhas que tem aqui, essa daqui, essa braçadeira, e aqui nesse cachimbo, mais ou menos, também tem uma outra braçadeira aqui. Aqui estava, a original, ela não tem essa braçadeira, não sei como a gente vai botar ela aqui. Então, a gente vai poder estar parafusando aí, ó. Então, eu tenho que encaixar lá, então eu tenho que encaixar com essa diferença. Então, eu vou colocar mais adequado, só um pouquinho. Vou dar uma parafusada para deixar fixa e já mostro ela já instalada também. A borracha parece um material de boa qualidade, aparentemente. A borracha parece um material bem mais secada. Bom, quando eu estou filmando com a mão só, vou ter que dar uma paradinha aqui, já mostra. Está encaixada, falta mais umas coisinhas para encaixar. Está um pouquinho difícil encaixa aqui. A outra parte ali debaixo, nessa parte aqui, para ver como ficava, a encaixinha aqui. Agora deu, deu tudo ok. Agora deu isso. Também deu a borracha dura. É difícil de me dar encaixadinha ali. Agora eu vou prender as pezinhas, que já estou mais ou menos no lugar. Por isso que eu tenho essa parte aqui original. Não sei se... Pelo menos essa é compatível com o rio. Vou apertar, ligar o carro e ver qual é o efeito, como é que vai ficar. Eu acho que o carro estava... Geralmente o carro estava perdendo força, atrepidando muito dentro da altura. Então acho que por causa da entrada do ar, então na hora que faz a leitura... Ele censou, eu acho que acusava alguma coisa ali. Então então eu vou acordar, acho que mas deu um tempo. Espero que fique bom. Daqui a pouco eu digo se... Resolveu o meu problema ou não. Que via morrendo, o carro quase morrendo. O carro típico que ia entrando em... Em baixa rotação, que não ia morrer. E aí trepidando também. O motor, tanto que o motor ele fica bambiando demais. Parece que estava querendo soltar. Mas vamos ver, daqui a pouco eu já mostro como ficou o resultado. Eu estou tudo tocado, tudo apertadinho. A piqueira. Agora tem duas, duas para trás. E essas duas aqui. Aqui na... Aqui na outra, na final. Aqui na outra, na final. Aqui eu chamo ele da final. Ela não tinha para fugir. Deixa eu aumentar o ventilo, ó. Se alguém desse jeito, ele tem que desligar o vento. E agora eu vou parar aqui na água no carro. Pelo fato de fazer o tempo que eu não... Qual é o vento dele? Então, dizia que eles já devem ver o vento. O vento dele... Enquanto ele está parado. Porque aí no caso ele utiliza o outro. Eu não sei o vento dele. O vento dele é... O vento dele que tá parado. No carro... Pode ser também que não tenha bateria, pode ser que tenha que fazer uma chupeta ali. Mas vamos tentar. Vamos tentar para ver se o carro vai ligar. Vamos tentar. Vamos analisar o carro da cedeira. Vamos ver se o carro liga. Se tem bateria. Vamos tentar. Opa! O carro ligou. Um tempo atrás eu também tinha colocado um fator de TV. Ele continua ainda dando uma réplica. Ainda bem que ligou. Ligou. Primeiro a bateria não está ruim. A bateria acho que tem um ano mais ou menos que eu troquei ela. E aqui o que eu fiz o cheiro também velho. A boca está piscando ali. Aqui algumas luzes acesas. Aqui a luz do... Atenção é muito louca. Atenção é muito louca. Tá. Atenção é muito louca. 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 Vamos ver se ele vai funcionar as marchas direitinho, se ele vai ter compressão. Aí deve ter que colocar mais combustível, né? Tem que colocar mais combustível pra poder estar andando com o carro. Deixa eu dar uma esquentadinha. E possivelmente eu acho que até ele fazer a leitura aí do combustível. Deixa eu ir pra frente um pouquinho só pra ver como é que tá o carro. Deixa eu ver se ele vai comandar aqui doitinho. Opa! O pneu tá murcho. Andar a reazinha. Tá enchida no pneu. Mas aparentemente ele tá correspondendo tranquilamente. A única coisa que tem que fazer depois é colocar um combustível novo. Ou de repente eu até coloco um combustível aditivado. Pra dar uma limpeza aí no esbico e tudinho. Mas é isso aí. Aparentemente tá funcionando normalmente. Beleza? Valeu aí. Um grande abraço. Fui. Até mais.